A 100 metros, ir à direita, para a Rua dos Indoreses. Depois, entre na próxima esquerda. Entre na próxima esquerda. Depois, faça uma curva leve à esquerda. Prepare-se para virar à direita, para a Avenida Paulista, a 430 metros. Entre na próxima direita. Direita a 1,2 quilômetros. Prepare-se para chegar em seu destino, em 800 metros. Tchau. 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 Tchau.